As prerrogativas do advogado, elas evidentemente não são instituídas em favor do advogado propriamente da pessoa física, elas são instituídas em favor da cidadania, em favor de o advogado poder atuar com destemor na defesa dos interesses legítimos que lhes saem confiados. Há uma certa incompreensão muitas vezes quanto à atividade do advogado que o seu cliente, sobretudo as pessoas muitas vezes são intolerantes, porque elas supõem que nunca vão precisar de um advogado, que nunca vão viver uma situação difícil na sua vida, porque o seu filho não vai se envolver em uma confusão, não vai ter um mau veneno. Portanto, elas só descobrem a inflaça de um advogado independente no dia que elas, de fato, precisam de alguém que tenha coragem de entrar numa delegacia, que tenha coragem de discutir com o juiz, que tenha coragem de fazer o que é certo e poder. Para isso que existem as prerrogativas do advogado. advogados são um patrimônio novo e algumas garantidas pela Constituição, elas têm que ser defendidas. Os poderes consumidos pelo advogado, quando a cidadania, de uma maneira geral, com a simples enfatizar, para não pensar a vida, é só um advogado. Portanto, é preciso pensar se e quando você precisar de um advogado, que tipo de profissional você vai querer. Alguém destemido e independente, que não tenha um rabo preso, ou alguém que deva reverências ao poder. Eu só prefiro alguém destemido para me defender se eu não tinha que precisar.